Oi pessoal, não é uma beleza? É uma maravilha, viu? Isso aqui só encontra em Salgado Sergipe Pessoal, quem não me conhece, sou o Rodrigo do canal Rodriguinho Sergipano Pessoal, antes de começar o vídeo, vou pedir para todos vocês, inscrever no meu canal, ativar o sininho de notações, comentar, compartilhar Hoje pessoal, vou mostrar uma linda propriedade, uma chacra linda, com três tarefas de terra pessoal, viu? Com uma casa linda, com uma casa para caseiro, uma chacra linda, linda Há cerca de 4 minutos da cidade de Salgado, há 40 minutos da capital, a localidade muito boa Essa barragem aqui pessoal, onde abastece Salgado, Lagarto, é onde a água é tratada aqui, nessa localidade aqui E é distribuída em todos os povoados O meu povoado, nós bebemos dessa água aqui pessoal, a água é bem tratada E uma delícia de água Certo pessoal, eu vou mostrar essa linda propriedade interior de Sergipe de Salgado Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano Fica até o final do vídeo pessoal Fica até o final do vídeo pessoal, eu vou mostrar essa linda Fica até o final do vídeo pessoal 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 E aí E aí Fica até o final do vídeo pessoal Fica até o final do vídeo pessoal Fica até o final do vídeo pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal Pessoal, quem não me conhece Sou Rodrigo Do canal Rodriguinho Sergipano Pessoal Antes de começar De mostrar o vídeo de hoje Hoje Vou mostrar uma belíssima chacra Muito organizada Eu estou mostrando essa represa aqui Essa represa pessoal É onde abastece Salgado Lagarto 13 E todos povoados aqui Da região de Salgado É Aqui uma bomba E lá atrás Onde trata a água Com cloro Com toda a delicadeza Para estar Na torneira De todo cidadão brasileiro Daqui da região de Sergipe Salgado É Meu nome é Rodrigo do canal Rodrigo Sergipano Fica até o final do vídeo aí pessoal Pessoal Seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sergipano Pessoal Antes de começar o vídeo Com toda a humildade Pessoal Vou pedir para todos vocês Inscreverem-me no canal Ativar as situações Comentar Compartilhar Hoje pessoal Vou mostrar essa linda chacra No interior de Sergipe Salgado Uma chacra bem organizada Com vários tipos de pé de fruta Uma estrutura Belíssima pessoal Para você criar porco Criar galinha Tem casa para caseiro Uma linda chacra pessoal Viu Estriturada É O preço da propriedade É 230 mil É Eu vou pedir para todos vocês aí pessoal Que Que Algumas pessoas conhecem Algumas propriedades que eu mostro E E vão direto no dono entendeu Aí queira que não queira É o dono É Não quer dar comissão entendeu É Eu preciso comer Esse é meu trabalho Cada quem tem seu trabalho É E esse meu trabalho É É isso aí pessoal Vou mostrar essa linda propriedade No interior de Sergipe Salgado Uma propriedade linda linda pessoal Viu tem uma visão Com uma linda fazenda aqui Olha Linda linda Lugar muito fresco Sossegadíssimo pessoal A vizinhança muito boa Aqui nós temos posto médico Escola municipal É As pessoas aqui Muito acolhedoras Vamos pessoal E vem comigo aí Fica até o final do vídeo Que eu vou mostrar essa linda chácara No interior de Sergipe Salgado Meu nome é Rodrigo Do canal Rodrigo Sergipano E fica até o final do vídeo pessoal Viu A chácara ela começa aqui pessoal Daqui para cá Para você ver que ela está toda no muro Olha Do muro exatamente Meu metro Todinha de pó de cimento Arrodeada de pó de cimento Uma chácara bem organizada Com vários tipos de pé de fruta Aqui passa carro do lixo Ombro escolar Ele vai aqui passar uma máquina ainda O rapaz estava passando a máquina aqui Ela zela bem pessoal Dessa chacrinha aqui Exatamente a quatro a três tarefas pessoal Escriturada O valor é duzentos e trinta mil Viu pessoal Escriturada você pode até Financiar pelo banco E a chácara tem essa visão aqui pessoal Olha Uma visão privilegiada Um lugar muito tranquilo Sossegadíssimo A quatro quilômetros da cidade de Salgado A quarenta metros da capital É uma chácara muito bonita pessoal Viu É você que quer sossego Quer paz Chegou a sua hora É Não esqueça de criar o canal Ativar as situações Comentar Compartirar Olha Vai ficar toda no murozinho pessoal Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Arame Para você que você pode Pode criar uma galinha à vontade aí Show de bola Exatamente Eu vou botar exatamente o duzento em frente Mais ou menos isso Essa entrada da chácara Aqui pessoal viu Aqui tem vizinhança boa Tudo parente Tudo parente Do vizinho Energia na porta Uma entradazinha boa pessoal olha Portãozinho De chácara mesmo Aqui um lugar muito fresco pessoal O clima muito agradável Olha que visão Vou entrar Eu quero pedir desculpa a vocês que eu não vou poder mostrar por dentro da casa Mas eu tenho as fotos da casa quem quiser Quem tiver interessado tem as fotos da casa é só mandar no meu pv que eu vou mostrar por dentro da casa direitinho Para quem tiver longe aí do sul do nordeste do oeste aí de onde for para não perder a viagem Aqui tem um cercadozinho pessoal Para você ver que a terra aqui é produtiva Mamão Primeiro eu vou mostrar por cá E fica comigo fica até o final do vídeo aí Não perca cada detalhe dessa propriedade interior do Segipto Salgado Linda linda pessoal bem organizada o rapaz está dando uma limpeza ali Pé de mamão Acelora Muito linda mesmo pessoal essa propriedade viu O valor é duzentos e trinta mil escriturado pessoal viu São exatamente a quatro a três tarefas mais ou menos Olha E aí pessoal Chega de poluição pessoal chega de barulho de carro Chega de barulho vizinho e vem para Salgado Sergipe pessoal ouviu o canto do passarinho Meu nome é Rodrigo do canal Rodriguinho Sergipano Aranjear carregada Olha para isso aí Banana Rapaz trabalhando ali com força Muito bem organizada mesmo pessoal viu Linda linda chácara viu A visão é essa aqui pessoal olha que visão linda Olha para isso aí Olha para isso aqui pessoal Olha para isso aí Mano linda linda mesmo aqui pessoal a cisterna para vocês água lá lá tá vendo vocês terno aqui em torno tem cinco metros de água água boa viu o dinheiro em papeiro a terra muito boa cheio de pé de banana que é o limite pessoal da 5 a batalha em pano ali Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Pra você ver, pessoal, aqui você pode até criar uma galinha que não passa a galinha aqui. Aqui, pessoal, é uma estrutura, ela criava porco antigamente, ela não cria mais não. Aqui, pessoal, aqui não tem fedor, viu? Uma propriedade muito boa. O rio é exatamente, pessoal, uns quinze metros daqui, essa mata aqui, viu? Por isso que aqui, essa propriedade é boa de água. A terra é boa, pra você ver que as fruteiras estão nascendo muito bem. Olha. Aqui, pessoal, é preservação, viu? O limite é aqui, na cerca. Aí é preservação, que aí embaixo tem um rio, pessoal, viu? Um lugar muito tranquilo, sossegado, muito fresco, agradável. Olha que visão lá, pessoal, olha. Deixa eu mostrar o zoom pra vocês, olha lá, os boisão lá. Show de bola mesmo, pessoal, a propriedade. Pé de manga. Aqui é um galpão de galinha. E as suas galinhas aqui. Apesar de um grau, que as madeiras já estão coisando. Coqueiro, o anão. Lá, o coqueiro anão ali. Goiaba. Pitomba. Genipapeiro. Mamão. E aqui, pessoal, é o galinheiro. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis galinhas. Olha. Seis galinhas ali. Deixa eu mostrar pra vocês do outro lado, os gansos. Olha que maravilha, pessoal. Ei, rapaz. Uma maravilha de chagrão, pessoal. Olha. Olha. Olha, pra isso aqui. Olha, pessoal. Tempega, ah, rapaz. Olha. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Olha, tudo bravo aí. E aí, rapaz. E aí. Aqui é um pé de graviola, pessoal. Graviola. Ali é a casa. A casa eu não vou poder mostrar pra vocês, pessoal. Duas vezes, duas vezes, não, pessoal. Vem pra cá. Sai da poluição. Sai do barulho de carro. E vem pra salgar essa jipe. Ouvir os cantos do passarinho, pessoal. Viu? Aqui é uma fazenda. Outra fazenda, pessoal. Olha que coisa linda. Olha pra isso, pessoal. Olha. 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 O inimigo é aqui. Cá. Direto. Pé de mangueira. Graviola. Pé de fruta aqui, pessoal. Tem tudo que você precisa aqui, viu? Tem tudo. Tem vários tipos de pé de fruta. O que você pensar e imaginar tem aqui, viu? Uma chaca bem organizada. Aqui é a casa do bagulho. Onde o pessoal... As ferramentas, né? Só que... Tá trancada aqui. Eu vou poder mostrar pra vocês, certo? Aqui outra cisterna. Tá cisterna boa. Com duas caixas daquela antiga. O pé de caju aqui já florindo. Prontinho pra botar caju aí. Olha. Depende da negociação, os gansos também ficam ali. Aqui só falta uma piscina, viu, pessoal? Viu? Uma piscinazinha. Que sombra ótima, pessoal. Hein, pessoal? Vocês sofrendo aí nesse... Nessa cidade aí. Olha pra aí que coisa bonita, pessoal. Olha aí, pessoal. Brilho, pessoal. Ei, rapaz. Hein, pessoal? Tem coisa mais linda do mundo. É lindo, pessoal. Hein, pessoal? Ei, rapaz. Oh, oh. Lindo, lindo, pessoal, viu? Vou levantar aqui a cama pra vocês verem. Olha pra isso aí. Essa casa aqui, pessoal, é do caseiro, viu? É do caseiro. Só que eu não vou poder mostrar também que ele saiu também. Mas pra você ver que a madeira é toda boa. E aqui é uma horta que ele fez. Aquela horta que eu falei pra vocês, viu? Uma hortinha. Tempoia de gol, milho ainda, pra comer ainda, macaxeira. E aqui é uma vizinha sabor, pessoal, viu? Pessoas de família de bem. E aqui é a frente da casa, pessoal, viu? Aqui é a frente da casa. Olha. A frente da casa. Esse modelo é um modelo antigo, pessoal. Mas é muito bonita essa casa. Muito bonita mesmo, viu? Bem detalhada. A madeira de maçaranduba. Boa. Só que tá num cadeado e a moça tá com a chave, viu? Mas é uma propriedade boa. Dá pra você ver mais ou menos. Vai pra isso aí. Uma área. Agora aqui é de fartura. Tem uma mesinha ali pra você. Tem uma mesinha aqui, pessoal, pra você sentar. Olha. Toma sua cervejinha. Ela falou que a casa é boa também, hein, pessoal? Essa barandinha aqui. E a madeira é boa mesmo. Sonho ali. E aí. E aí. Tchau. 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 É pessoal, viu? Esse foi um vídeo longo de hoje Mas espero que você goste do vídeo Não esqueça de comentar, ativar as questões Comentar, compartilhar Muito obrigado aí pelo quase 3 mil inscrito Vamos ver se vocês me ajudam aí Obrigado a todos Até assistir no final do vídeo É uma propriedade linda 230 mil Escriturada Escriturada, você pode até financiar pelo banco É uma propriedade linda Linda, linda, bem organizada Aqui tem trabalhador Viu? Trabalhador Quem quiser comprar aqui E o trabalhador fica, ele fica Show de bola mesmo A propriedade, pessoal É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo aí, viu? Meu nome é Rodrigo Do canal Rodriguinho Sergipano Um cheiro pessoal E o pessoal Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí